Fala, tropinha, beleza? Finalmente saiu a beta do Soccer Manager 2025. E no vídeo de hoje, vamos conferir o que vem de novo na beta do SM25, vamos dar uma olhada em tudo, rapaziada. Mas antes disso, deixa o likezão aí, fortalece, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Se puder, se torne membro do canal para ter benefícios, como por exemplo, assistir o vídeo antes que todo mundo. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. É, rapaziada, tá aí. Então é a beta do Soccer Manager 2025 para vocês. Eu falei que a beta, que o SM25 estava próximo, rapaziada, vocês não me ouviram. E no dia de hoje, né, 10 de julho, foi lançada aí a beta do Soccer Manager 2025. Já consegui aqui, né, o acesso antecipado e estou trazendo esse vídeo para vocês. Infelizmente, para quem não conseguiu a beta, rapaziada, não tem mais vagas. Foram liberadas aí 1.200 vagas, foram 9 horas mais ou menos no dia de hoje, né. E um pouco depois do meio-dia, as vagas já estavam encerradas, rapaziada, já tinha acabado. Então, quem não conseguiu vai ter que esperar mais um pouquinho, né, até abrir novas vagas para conseguir entrar, né, na beta do SM25. Mas, show de bola, essa aí é a tela principal, né, o menu inicial aí do SM25. Gostaram? Bota aí embaixo nos comentários. Eles mudaram um pouco a cor, né, adicionaram ali um azul, mas mantiveram o roxo, o rosa também, na logo, na cor padrão aí do SM25. E também, rapaziada, eles mudaram um pouco da interface do jogo, ficou um pouco mais retrô, né, vamos dizer assim, parece um jogo antigo. Ficou muito diferente do SM24, do SM23, mas mesmo assim eu gostei, né. Mas parece mesmo que o SM25 é um jogo antigo, rapaziada. Eles regrediram um pouco aí na interface do SM25. Mas vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada aqui nas configurações, rapaziada. Primeiramente, quando você entrar num jogo, você vai poder colocar o nome do seu treinador, tudo mais, e depois escolher o pacote de dados. Vocês vão escolher sempre aí o primeiro que aparecer. Cadê? Aqui, ó, pacote de dados, vocês vão escolher o primeiro que aparecer, que é esse super pack aqui. Eu escolhi ele e apareceu o pack certinho pra mim, né, o nome dos times, o nome dos jogadores, tudo certinho. Então, é eles que vocês vão escolher. Esse pacote de dados aí, muitos têm dúvidas, né, sobre isso, então já vou esclarecer aí pra vocês. Aqui, as configurações, rapaziada, você pode alterar seu nome e tudo mais. Tem outras configurações, música, inclusive, cara, eu gostei muito das músicas aqui do SM25, são duas ou três. Mas eu gostei demais, tava escutando aqui. O ruim é que fica repetindo toda hora, mas as músicas são legais. Tem como ativar efeito sonoro também, eu desliguei tudo, rapaziada. Opções gráficas, você pode colocar no baixo, normal ou alto, mas pra mim não faz muita diferença. Pode escolher o idioma também, eu uso o português de Portugal, mas tem aqui o português brasileiro, né, pra você começar a se acostumar e entender o português brasileiro também. Como eu já tô acostumado, rapaziada, com o português de Portugal, eu prefiro deixar assim mesmo. Você pode também escolher a moeda, né, euro, dólar ou libra, você pode escolher aí, mostrar a imagem. Ó, isso aqui é importante, tem que tá ligado mostrar imagens pra aparecer aí a foto dos jogadores, o nome, o escudo, tudo mais dos times. Então, isso aqui tem que tá ligado. E nas configurações é basicamente isso, rapaziada. Eu já até iniciei aqui um save no Flamengo, né, pra dar uma olhada no jogo, mas vamos começar do zero aqui, apertando em novo jogo. Aqui você pode criar um clube, né, que é um modo que já tem há bastante tempo aí no SM, ou então um modo de carreira, né, modo carreira normal com os times que já existem na vida real. Então, vamos clicar aqui. E aqui está essa tela, rapaziada, selecione o continente. Já vimos aí que tem a separação, né, Europa, Américas e Ásia e Austrália. Então, por enquanto não vai ter como você treinar todos os times, né, no SM25, mas quem sabe no futuro eles colocam aí essa novidade que queremos lá aqui nesse jogo. Mas enfim, vamos seguir aqui, então vamos selecionar o time aqui do Brasil, né, claro, o meu, o miangão, já vamos começar aqui. E mudou muita coisa, rapaziada, olha só. Aqui agora aparece o hate do time, né, a classificação do time, o Flamengo tem 80. Depois vocês vão ver a maioria dos times aqui, ó, vamos dar uma olhada no Palmeiras. O Palmeiras tem 79, então o Flamengo é um pouquinho melhor que o Palmeiras aí. Eu acho que é o único time que bate de frente, rapaziada. O atual campeão da Libertadores tem 78, que é o Fluminense. E o Atlético Mineiro, que é outro time forte aqui do Brasil, tem 78 de hate, né, rapaziada, a classificação geral. Mas segue aí, o Flamengo é o melhor time aqui do Brasileirão. Aqui tem aquela mesma coisa, né, rapaziada, a expectativa do presidente e tudo mais, estádio, lotação. E orçamento distribuído. O Flamengo, cara, parece que aumentou aí o seu orçamento inicial. Está entre 26 milhões e 30 milhões e meio. Então, muito bom aí. Eu acho que eles aumentaram o orçamento inicial das equipes. E pronto, família. Entramos aqui no Soccer Manager 2025. Essa é a tela inicial do jogo, do modo carreira, rapaziada. E mudou muita coisa. Olha só quanta novidade, rapaziada. Muita coisa diferente. Eu até mexi aqui um pouquinho e fiquei um pouco assustado, mano. Porque parecia que eu não sabia jogar o SM. Por causa dessa mudança aí, mudou muita coisa. Botão, não tem mais. Não tem aquele botão na esquerda aqui como menu principal. Mas vamos estar dando uma olhadinha em tudo aí com vocês nesse vídeo. Começando aqui na caixa de entrada, né, rapaziada. Como sempre, aparece aí tudo de novo aqui no modo carreira e tal. O presidente sempre vai dar as boas-vindas para vocês e tudo mais. Mas, por enquanto, não tem nada. Vamos voltar aqui. E, cara, vamos começar aqui na equipe do Flamengo, rapaziada. Vamos estar mostrando aqui para vocês. E está tudo diferente, rapaziada. Agora, para acessar as táticas, você tem que ver aqui no Flamengo, né, como eu fiz. Aperta aqui na equipe. E aí, sim, você pode ir nas táticas, relatórios, estatísticas, tudo mais. E aqui o plantel. Estamos aqui no plantel agora. Essa é a equipe do Flamengo, né. Aqui no SM25, rapaziada. Está bem atualizada. Acho que não tem nenhum jogador de fora. E nenhum jogador a mais, né, na nossa equipe. Não está faltando ninguém. A equipe B também está certa, rapaziada. Eu tenho uma coisa aqui para vocês, ó. Lohan, rapaziada. Olha o overall dele. O 94. No outro save que eu fiz, aqui mesmo, né, que vocês viram ali no início, estava 99 de potencial, mano. Então, o potencial continua dinâmico, né, rapaziada. Depende de carreira para carreira. Vai mudar aí constantemente. Mas o overall do Lohan e o potencial dele, né, na verdade, é muito alto. Aqui você pode ver também o jogador desemprestado e tudo mais. E é isso aí. Chegando aqui nas táticas, rapaziada. Olha só, mudou muita coisa, cara. Ficou muito diferente aí. Porque como eu falei, mano, parece que está um jogo retrô, mano. Parece que, sei lá, eu gostei mais do SM24, né, a interface e tudo mais. Não ficou feia, rapaziada, mas ficou mais simples, mano. É isso que eu quero dizer sobre a interface aqui do SM25. Mas está bom, mano, gostei, está bom demais, está show. Que você pode ver aumentos, né, isso aí continua a mesma coisa. Função dos jogadores, vamos ver. Ó, diferente, rapaziada, a função aqui dos jogadores. Você pode mudar tudo mais. E na direita aqui tem a explicação, né, de como funciona aquela função. As instruções, rapaziada, aqui que é o bom, né. Você pode mexer nas táticas e tudo mais. Ainda está bugado alguns textos, rapaziada. Mas você já pode aqui começar nas táticas. Vamos ver se tem alguma coisa diferente, mano. Me parece que não tem muita coisa diferente assim não nas táticas, né, rapaziada. Teve aquela foto lá que eles postaram. Parecia que tem alguma coisa diferente. Mas, pelo que eu estou vendo, não tem nada demais de diferente aqui nas táticas. Mas, enfim, tem formação aqui também. Você pode selecionar com a formação agora. Eu não sei se isso é novo, se já tinha. Mas você pode mudar aqui também, né, ajeitar a formação. Guarda a tática, a mesma coisa. Escolha automática, plantel. Aqui é o restante, né, aqui em cima na direita. É o restante do elenco. E no banco de reserva continua sete jogadores. Vamos passar aqui na perspectiva geral do time, no relatório e tudo mais, né. Os pontos bons, os pontos ruins aqui da equipe. O plantel é um dos mais fortes da liga, rapaziada. Aquela mesma coisa. Não tem muita coisa diferente não. Tamanho do plantel, média etária e assim vai. Lesões, suspensões, moral. Contrato, rapaziada. Aqui aparece todos os jogadores que estão terminando o contrato no seu time. Desenvolvimento e juventude. Beleza. Isso aqui acho que é novo, hein, família? É estatística. Vai aparecer aí quem tem mais gols na temporada, assistências, homem do jogo, desempenho médio, cartão amarelo, cartão vermelho. Se tinha, era de uma forma diferente. Mas isso aqui, esse botão aqui é diferente, é novo aqui no SM25. Vamos aqui para a oposição, né. Você vê o time adversário. Isso já tinha no SM24. Então tá show de bola. Vamos seguir aqui. Vamos voltar para a tela de sinal. Vamos para o calendário agora, rapaziada. Olha só o calendário, mano. Ficou um pouco melhor. Os próximos jogos aparecem aqui em cima também. Tem na forma do calendário mesmo. E tem esse botão aqui, liste, rapaziada. Calendário. Ah, acho que você pode alterar, né. Você pode ver como o calendário e também como a lista, né, dos próximos jogos. Acho que é isso, né. Mas com certeza todo mundo vai ver para o calendário, ó. Aqui você pode avançar, tudo mais. Não tem muita mudança assim. E segue aí basicamente a mesma coisa aqui no calendário. Vamos voltar para o menu inicial, competições, ó. Cara, ficou muito diferente, mano. Olha que loucura. Essa aí é a tabela do Brasileirão. O Flamengo tá aqui, beleza. Todos os times atualizados, né. Inclusive, aqui na Série A já tem o Juventude, o Vitória, o Cuiabá e também o Criciúma. Então tá atualizada aí a tabela do Campeonato Brasileiro. E na Série B, vamos dar uma olhada aqui. Amazonas, Havaí, América Mineiro, vários outros times. Coritiba, Goiás. Entre eles, a equipe do Santos, rapaziada, que caiu para a Série B. Que parece que é um time atualizado, hein, família. E, cara, aqui no SM25, o Santos vai amassar na Série B, com certeza, toda a temporada. Porque o time é muito bom. Beleza, é basicamente isso agora, rapaziada. Não é arrastando, não. Acho que você tem que clicar aqui, né, para ver os próximos jogos e tudo mais. Nessas abas na esquerda. Aqui você vai ver, provavelmente, ó, estatísticas, os artilheiros e tudo mais, ó. De gols, de assistências e assim vai. Eu gostei, com um pouquinho melhor, prêmios também e histórico de campeões, ó. Aqui fica o histórico. O Flamengo ganhou em 2020, 2019, 2021 foi o Atlético Mineiro, 2022 e 2023 foi o Palmeiras. Então, também está tudo atualizado, ó. Aqui você seleciona os campeonatos, taças nacionais, né, Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui se está tudo certo. Ó, rapaziada, é início de beta, então vai ter bug, vai ser normal isso, família. Então, não esquenta a cabeça com isso, não, mano. O jogo vai continuar evoluindo aí, esse SM é o primeiro dia da beta, então, com certeza, vai ter muito bug. E já está atualizado aqui também, em 2023, São Paulo, UFC campeão. Aqui também tem as taças continentais, né, você pode ver Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubs e assim vai. E as taças internacionais, que é a Copa do Mundo, né, mais competições de seleções. Eurocopa, que está rolando aí, Copa América também. Está tudo atualizado, rapaziada. Isso que é bom, show de bola. Sobre as competições aqui, está tudo atualizado. Vamos dar uma passadinha agora aqui nas instalações do clube, ó. Não mudou muita coisa também, essa imagem, né, do estádio e tudo mais. Parece que eles copiaram do SM24, só alteraram aí algumas coisas. Mas, enfim, continua basicamente o mesmo jeito. Vamos aqui na zona do clube, né, mesma coisa, rapaziada. Você pode atualizar, tudo mais. Vai ter que pagar, né, vou apertar aqui atualizar, ó. Para o primeiro nível aqui, 1.250.000 no Flamengo. Vamos atualizar. Claro que não vai dar tempo, rapaziada, mas é só mostrar para vocês aí como é que está funcionando. Aqui no current level, não sei o que é isso, mas tem os patrocinadores, né. Aqui você pode escolher. O melhorzinho é o Fifty Pro, né, rapaziada, é o que paga mais. Então, tem essa imagem aí para vocês, ó. Ficou bem bonita, por sinal, né, essa imagem aí do patrocinador. Fifty Pro, um ano de contrato, 1.880.000 mensal e no total 22 milhões que vai pagar de patrocínio. Beleza? Gostei, show de bola. E aqui tem zona do clube, né, onde você pode ver relatórios aí da zona do clube. Basicamente a mesma coisa, família. Vamos voltar aqui. Relatório, com certeza vai ser a mesma coisa também. Você pode aumentar. Mesma coisa, padrão, família, academia, mesma coisa também. Segue aí. Isso aqui é dificilmente mudar no SM, né, campo de treino. Campo de treino é bom sempre evoluir, rapaziada. Porque vai evoluir as suas promessas. Show de bola. Eu apertei aqui, mas não sei por que está essa interrogação vermelha aqui. Não sei o que é, mano, mas beleza. Vamos passar aqui agora no treinador, mano. É tanta coisa que eu estou até meio perdido. Treinador, família, segue a mesma coisa. Você pode personalizar ele. E aqui tem o tipo de manager que você quer adotar. Isso aqui é muito bom também, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês. Não vou nem colocar agora, porque se você colocar, não tem como mudar. Então, depois eu vou fazer um vídeo para vocês aí sobre os tipos de treinadores para você escolher aqui no SM24. No SM25, perdão. Então, eu vou errar mesmo. Às vezes eu vou falar do SM24, rapaziada. Mas ignora. Aqui tem como você personalizar e tudo mais. Veja uma coisa, né? Foi novidade lá no SM24 e continua aqui no SM25. Aqui continua aquela parada de característica. Amador, né? Como se fosse um nível profissional. Elite. Classe mundial. E depois tem o Lenda, né? Pelo que falaram, tiraram aqueles atributos do treinador, rapaziada. Pelo que me falaram, eu não estou vendo aqui também, né? Então, realmente, eu acho que tiraram isso sim. No conselho, continua aqui, a confiança da direção, da torcida, alguns objetivos, né? Para você concluir. Finanças, rapaziada. Finanças é sempre uma parada difícil no SM. A dica que eu sempre dou é você nunca gastar totalmente o dinheiro da temporada. Tem aqui a vista detalhada e tudo mais. Competições, ó. Prêmio monetário. Vamos dar uma olhadinha, ó. Brasileirão Série A, se você ganhar, você ganha aí 13 milhões e meio, que é muito pouco. E a Libertadores, você ganha menos ainda, quase 10 milhões. Então, pelo que eu estou vendo também, eles não aumentaram o prêmio monetário das competições aqui da Libertadores, do Brasileirão, do Brasil e da América do Sul. Já é um ponto ruim, né, rapaziada? Isso deveria, na minha opinião, né? Eu acho, pelo menos, que tinha que aumentar o prêmio monetário aqui nas competições do SM25. Mas, enfim, vamos seguir aí. Registro. Ah, o registro do treinador. Beleza? Onde aparece a porcentagem de vitórias, tudo mais. Jogos, títulos e assim vai. Vai mostrando toda a temporada para vocês. Registro. Ah, sim, isso aqui, beleza. Só mudou um pouquinho, né, rapaziada? A ordem e tudo mais. Mas é basicamente a mesma coisa. Galeria de honra que tem que estar... Ah, aqui aparecem todos os troféus que você vai conquistar com a sua equipe. Mas eu gostei, cara. Eu gostei aí da interface. Ficou um pouquinho diferente. Mudou um pouco do SM25. Como eu disse, parece estar um pouco mais simples. E aqui tem as vagas de emprego. Vamos partir agora aqui para a seleção nacional, né, onde você pode comandar as seleções no SM25. Também não muda muita coisa. Você pode escolher aqui, aceitar propósito e tudo mais. Conforme você vai evoluindo no seu nível do treinador, melhores seleções vão atrás de você. Apertando aqui nas notícias do mundo. Tem as principais notícias, né, tudo mais. Estatísticas, transferências, né, tudo que está acontecendo. Ainda está meio bugado porque é beta. Então, acho que também não teve nenhuma transferência, né, até porque eu não avancei aqui no tempo. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar aqui, ó, qualquer nome de jogador. Vamos pesquisar o Neymar para ver. Pesquisar, você pode colocar a time ali também, né, para pesquisar. E assim vai, ó. Neymar está com 90 de overall aqui no SM25. No Awilau continua. Aqui aparece as estatísticas dele, tudo mais, valor. E mudou também, cara. Ficou um pouco diferente aqui a interface, né, no perfil do jogador. Aqui tem, como você vê, atributos dele, estatísticas, contratos também e relatório de olheiro você pode pedir. Vamos pedir aqui? Ah, não tem como. Vamos pedir aqui o relatório, então, do Rafael Veiga do Palmeiras e depois vamos dar uma olhada. Então, vamos lá para as transferências, né, mostrar tudo completo para vocês. Transferências, transferências mundiais, transferências do clube, jogadores que você comprou, que vendeu, que entrou por empréstimo e que saiu por empréstimo. A lista preferencial fica aqui agora, né, os jogadores que você pretende contratar. É bom você colocar nessa lista. Pesquisa, você pode pesquisar o nome pelo nome do jogador, como eu acabei de mostrar para vocês. Ou então, uma pesquisa avançada, rapaziada. Aquela pesquisa normal que existe no SM. Você pode selecionar aqui posição, papel do jogador, né, atributos e assim vai. Pro idade, por final de contrato, transferências e assim vai, rapaziada. Vocês sabem o esquema, sabem como é que funciona. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em jogadores que estão sem contrato no SM25. Você vai em detalhe de transferência e aperta aqui, ó, sem contrato, rapaziada. Eu já até sei, porque eu já vi, mas olha só quem tem aqui. Rafael Varane com 86, Rúmels com 87, Thiago Alcântara com 87, Sérgio Ramos também com 85 de overall. Vários outros jogadores aqui, cara, jogadores legais, mano, que estão sem contrato no SM25. Olha só essa lista. Muito bom, muito bom, rapaziada. Já vai começar contratando aí esses jogadores, né. E agora eu vou contratar aqui um jogador. Selecionei aqui o Otamendi, né, do Benfica. Vamos fazer uma proposta, rapaziada. Vamos ver como é que está aqui a contratação. Parece que continua a mesma coisa, né. Aquele modo de leilão e tudo mais. Aqui na esquerda aparecem os times que estão interessados no jogador. Mas vou mandar aqui uma grana boa, rapaziada. Vou mandar aqui 12 milhões pelo Otamendi para o Benfica. Aqui aparece a oferta real, né. É mais um acréscimo, a oferta total e também tem a taxa do agente. Vamos enviar aqui a solicitação, né. Vai carregar. E eles não aceitaram. Então vamos mandar mais grana, rapaziada. Vou autorar aqui toda a grana do Flamengo para tentar a contratação boa, rapaziada. E eles aceitaram. Então continua a mesma coisa, família. Mesma coisa aí. O modo de contratar aqui no SM25, né. Que é aquele modo de leilão, né, rapaziada. Vamos mandar aqui o salário. 107 mil por semana. O jogador está todo feliz, ok. E vamos enviar. Tá então, rapaziada. Olha só. Essa aí é a tela de contratação aqui da SM25. Negociações concluídas. Otamendi vai vir para o Flamengo aí. Boa. Já fiz a contratação. Vamos selecionar aqui o número da equipe, né. Você pode colocar, tudo mais. E eu coloquei aqui alguns jogadores na lista de transferência. Vamos aguardar para ver se chega alguma proposta. Pronto, rapaziada. E chegou aqui uma proposta pelo Gabigol. Vamos responder aqui. E é basicamente a mesma coisa também, né, rapaziada. Tem aquela parada aqui do coração, né, para ver se o jogador quer sair ou não. Você pode solicitar melhores propostas pelos clubes. Mas eu vou aceitar aqui a do Udinese, rapaziada. Aí que está com o coração cheio, né. Bom, vamos continuar. E tá lá. O Udinese aceitou as condições com o Gabigol. Então o Gabigol saiu aí do Flamengo. Foi lá para a Udinese da Itália. E de quebra, vamos aceitar aqui também essa proposta pelo Lohan. Que é uma promessa do Flamengo aí, né. E também da seleção brasileira. 6.800.000, quase 7.000.000 do Bayer Leverkusen. Vamos aceitar também. Mas enfim, vocês viram, né, que continua aí a mesma coisa. Nas propostas de transferências. Para comprar e também para vender. Então, família, é basicamente isso. Eu acho que eu já mostrei quase tudo para vocês. Só não mostrei a loja, né. Vamos dar uma passadinha aqui na loja. A loja não mudou muita coisa, não. Vamos abrir um pacote para ver o que vem. E eu ganhei isso aí, rapaziada. Acho que bugou, né. Por causa do início da beta. Veio mais 10. Só que não aparece a imagem de nada. Mas eu sei que foi moedas. Porque aumentou aqui mais 10 nas moedas. Eu estava com 100. Agora eu estou com 110 moedas. Então, show de bola. Como eu falei, vai ter bug e tudo mais. É normal. Nesse início da beta. Depois eles vão corrigir. Ih, cara. O que é isso aqui? Cash token, mano. Caramba. Não sabia disso aqui não, rapaziada. Parece que é novo, né. Vamos ficar ligados no que é isso aí, mano. Mas isso aqui é novo. Tipo um token, né. Aqui do SM25. Vamos ficar ligados aí no futuro do SM25 para ver para que isso serve. Temos aqui os jovens jogadores, né. Que aparece jogador velho às vezes. Mas, enfim. E também aumentos. A loja, claro. É para você comprar. Cara, eu acho que eu já mostrei tudo aqui, pelo menos, nessa parte inicial do jogo. Então, vamos para a gameplay, rapaziada. Vamos avançar aqui o tempo. Vamos fazer uma partida aí com vocês. Vamos ver o que está acontecendo. Partida amigável contra o Fluminense. Não vou colocar tática nenhuma. Vou seguir com o time assim mesmo. Aqui aparece a química da equipe e tudo mais. No momento tem 84 de química. E vamos embora, rapaziada. Vou jogar essa partida aí com vocês. Vamos estar dando uma olhada no que tem de novo. Como é que está a gameplay do SM25. Flamengo e Fluminense. Galera, eu já cliquei aqui umas três vezes no jogo a partida e o jogo está fechando, né? Acho que é porque vai rodar um anúncio e aqui no PC não tem como rodar anúncio nenhum. Então, o jogo está fechando automaticamente. Então, vamos tentar aqui na partida rápida para ver se o jogo fecha ou não. Ou se vai normal. Mas, acho que aqui fechou também. O jogo está fechando. Família deve ser por isso, né? Por causa dos anúncios. Então, vamos aqui para o celular. Vou jogar no telefone e mostrar para vocês a partida no SM25. Pronto, rapaziada. Entrando aqui no Soccer Manager de 2020. Ih, o primeiro bug já estou vendo, hein? Olha no meio da tela. Soccer Manager de 2024, mano. Eles não mudaram. Caraca, que loucura, meu irmão. Mas, enfim. Vamos seguir. Logo aqui no começo da entrada dos times em campo eu já vi um erro. Mas, pelo menos, o uniforme dos jogadores estão normais. E, olha lá, rapaziada. Esse aí é o menu da partida, né? Da partida normal para vocês. Também não mudou muita coisa, cara. A interface está parecendo um pouco com a do SM24. Pelo jeito, cara. Eles não mudaram nada. Só mudaram as cores mesmo, né? Adicionaram um azul ali. Mas, fora isso, não tem muita coisa que eu estou vendo, assim, diferente, não. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui você pode ver as táticas, né? Perspectiva Geral, onde eu estava. Avaliações. Estatística da partida. Tem isso tudo aqui também, né, rapaziada? Essa parte que é um pouco mais complexa. Últimas pontuações também, né? Que você pode ver todos os jogos que estão acontecendo simultaneamente com o seu. E as configurações do jogo, rapaziada. Aqui você pode mudar muita coisa. Inclusive, a velocidade do jogo. Replay. Se você quer ligado ou desligado. Vou desligar aqui. E também o modo de câmera, rapaziada. Eu gosto muito da bancada. Então, eu vou deixar assim. Opções gráficas. Mostrar jogadores. Pode deixar desligado. Quem está próximo da bola. Ou todos os jogadores. E mostrar aptidão do jogador. Você pode deixar ligado ou desligado. Vou desligar também. Então, vamos seguir aí o jogo, rapaziada. Será que vai sair um gol aqui por enquanto? Não sei. Mas assim que sair, vou mostrar um lance para vocês. Aí, chegou o lance, rapaziada. Fluminense e Flamengo. Ih, o jogador pegou a bola ali e tal. Roubou do Thiago Silva. Cebolinha vai avançando. E chutou para fora, velho. Eu quero um gol, mano. Eu quero um gol aí para ver como é que está. Se está saindo aquelas fumaças e tal. Para ver a torcida. Pelo que eu estou vendo ali, tem bandeiras também, né? Continua. A torcida. Que é um problema no SM. No SM passado, então. Era pior ainda, né? Porque tinha sempre poucos jogadores. Poucos torcedores, né? Na verdade. E vocês reclamavam demais disso. Mas, enfim. Vamos seguir aqui. Vou esperar sair um gol, né? Para mostrar para vocês. Aí, rapaziada. Tem escanteio. 56 minutos. Bola na área. Quem é que sobe? Tirou a zaga do Fluminense. O goleiro. O meu goleiro bateu o escanteio, mano. Olha que loucura, hein, rapaziada. E não foi eu que coloquei para bater. Mas, enfim. Tá bom, né? Vamos seguir aqui no jogo. Vai tendo aí mais um lance para vocês. Vai. Sai um gol aí, mano. Pode ser do Fluminense. Não estou nem ligando, cara. Vamos. Sai um gol aí para eu ver. Tocou na frente. John Kennedy. Boa. Saiu o gol, rapaziada. E continua ali as fumaças. Continua os torcedores, tudo mais. As bandeiras. Show de bola. Show demais. É isso que eu queria ver. Muito bom. Legal. Como tirei o replay, né? Não apareceu. Mas tá bom. Pelo menos deu para ver ali um gol. Continua basicamente também a mesma coisa do SM24 aqui no SM25. Não teve muita mudança aqui, não. Na gameplay. E lá vem... Olha, mais um gol, rapaziada. 2x0 aí para o Fluminense. Sai ali as fumaças e tudo mais. Mas padrão mesmo aí da partida do SM24 foi também para o SM25. Beleza. Show de bola. Vamos esperar aqui o final do jogo para mostrar para vocês como é que está a tela final do jogo. Só que antes disso tem um lance aí, rapaziada. Lance para o Flamengo. Bola para frente aí. Vamos ver. Bruno Henrique já pegou a bola. Já avançou. Tirou um... Chutou de longe. E gol, rapaziada. E agora tá certo. A fumaça do Fluminense saiu verde e a fumaça do Flamengo saiu vermelha. Então, tá saindo aí de acordo com a cor do time. É um show de bola. Antigamente, lá no SM25, quando foi implementado, saía uma coaleatória. Acho que saía verde, se eu não me engano. Todos os times, independente da cor dele. Então, show de bola já tá certo isso aí. Vai terminar o jogo, rapaziada. E vamos mostrar para vocês aí como é que está essa tela final de partida. Terminou. Legal essa imagem ainda dos jogadores saindo de campo. E 2x1 Fluminense. Basicamente aí a mesma coisa do SM24. Aqui nessa tela mudou também, né, rapaziada? Olha só. Ficou mais simples também, né? Aqui mostra os gols. Tem quem fez os gols. Algumas estatísticas do jogo e tudo mais. O homem do jogo aqui na direita. E algumas estatísticas da partida. Posse de bola, chutes. Chutes no gol. Escanteios. Cartões amarelos. E cartões vermelhos. Aqui você pode ver a formação. A avaliação dos jogadores também, ó. Quem ficou com 10 aqui, ó. Marcelo ficou com 10. Por isso que ele foi o homem do jogo. E também aqueles detalhes da partida, né? Muitas configurações aqui, ó. Olha quanta coisa que você pode ver aqui no SM25. E muita gente nem sabia disso. Então, vambora. Aí é o XP, né? Meu. Que eu ganhei com essa partida. Perdi. Mas ganhei ainda 25 de XP. Eu acho que eu já até passei de nível, ó. Passei de nível, rapaziada. E ganhei isso aí, ó. Tive essas recompensas. 5 de ouro. Mais 5 ali no atributo. Tudo mais. E mais um nível. Vambora. Vim aqui no Real Madrid, família. E vou fazer essa partida com vocês. Real Madrid e Barcelona. Na partida rápida do SM25. E olha esse time maço do Real Madrid, cara. Já tem Mbappé aqui atualizado. Então, vamos aí, né? Já começou a partida rápida aqui no SM24. E o lance está ativado aqui, rapaziada. Então, vamos estar dando uma olhada aí. E aí, Vinícius Júnior pela esquerda. O Zagano tentou dar um carrinho ali. E chutou a defender o goleiro. E na sobra, no rebote. Ele faz 1x0 para o Real Madrid. Os gols, né? Na partida normal, já vimos. Então, vou tirar. Pronto, pronto. Tirei aqui os gols, rapaziada. Para ir direto, né? Na partida rápida. Não ter que ficar mostrando os gols. Os replays. Mas, enfim. Ah, eu nem me liguei, né? Mas isso aqui também está normal, rapaziada. Está a mesma coisa aí. Basicamente, do SM24. Aqui no SM25. Acabou o primeiro tempo aqui. Vamos fazer algumas alterações e voltar para o segundo tempo. A única mudança que eu vi, né? É a mesma coisa lá. É a cor ali embaixo, né? Que foi adicionado um azul. Fora isso, beleza. Hendrik marcou 2x1. Lewandowski diminui para o Barcelona aqui na partida rápida. E muitos chutes. Muitas finalizações, rapaziada. Gostei. Show de bola. Ainda não botei nenhuma tática, né? Até porque não tem nenhuma. Mas finalizou o jogo aí. 2 para o Real Madrid e 1 para o Barcelona. E foi isso aí, rapaziada. Cara, esse foi o vídeo, né? Acesso antecipado à beta do Soccer Manager 2025. Mostrei tudo para vocês. Como está o jogo, interface, novas coisas, novos botões, tudo mais. Mostrei tudinho para vocês. Como está a gameplay também. Espero que você tenha gostado. É apenas uma beta. Vai ter bug, vai ter erro. Mas logo, logo será corrigido. Se gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa o likezão para fortalecer e ativa também o sininho de notificações. Se você quiser, cara, se torne membro do canal para você ter benefícios de assistir todos os vídeos do canal antecipado, antes que todo mundo. Se eu fosse você, faria isso porque vai ter muito conteúdo insano de SM 2025 aqui no canal Guilherme XP. Até lá, final. Vou deixar mais dois vídeos para você assistir. Passa lá. Então é isso aí, família. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo, junto é nóis.